Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Arezzo, uma análise que a gente não faz há vários anos, hein? A operação do ramo da moda, calçados e moda, ela tinha acabado de comprar a reserva quando a gente fez a última análise, no terceiro trimestre de 2020, com bastante foco ali em alta renda, basicamente ele formando, hoje em dia já formado, um guarda-chuva de marcas. A separação ali de calçados, ali comentado, é pela enorme relevância do segmento para a operação específica. Ela tem um vínculo muito forte aqui com calçados especificamente, que faz justamente com que tenha que ser colocado aqui de forma separada também a questão de, não só a moda, a roupa e tal, certo? A operação com acordo recém fechado para fusão com o Grupo Soma, a gente vai comentar mais para frente, a abertura da estrutura acionária na tela, eu usei pré-fusão, só para dar uma ideia de como está funcionando neste exato momento. Após a fusão, a gente vai ter uma terceira companhia, com acionistas da Arezzo sendo donos de 54% da nova companhia, com os acionistas da Soma sendo donos de 46%, quase um 50-50 aí. Na tela, a estrutura esperada da fusão. Aqui, vale lembrar que quem fica como CEO é o Alexandre Birman, que é o CEO hoje em dia da Arezzo. O preço, desde a última análise, no terceiro trimestre de 2020. Na tela, dias antes dessa análise, a gente tinha vendido a ponta mais cara, por R$72,00, com lucro de 55,8%. A liquidação do restante da operação, era metade que tinha sido vendida, a liquidação do restante veio em março de 2021, aí é novembro de 2020, veio em março de 2021, no R$79,50, com 73,6% de lucro. Isso tudo aberto naquele vídeo, ou se você procurar naquele vídeo operações 2023, lá quando tem a lista de todas as operações já feitas, essa operação vai aparecer junto. Hoje, o preço, um pouco abaixo do preço da época, certo? A gente vê ali uma queda de 10% do preço no dia da análise, aproximadamente. Começando com a fusão, onde a gente vai ter a formação da maior plataforma de marcas do país. Na tela, a gente tem, só a gente para dar uma ideia, o número de lojas com abertura por marca, com comparativo ali com Renner, C.I., por aí vai. Além da proveniência, se é marca da Soma ou marca da Reso, para dar uma olhada. Se estiver muito pequenininho aí, na apresentação da fusão, que está no RI lá da Reso, e deve estar no RI da Soma também, a gente tem o PDF, justamente, para poder ampliar caso queira. Os números das operações culminadas na sequência, que mostra operações bem semelhantes em tamanho no que tange a operação financeira. Então, não é uma operação, provavelmente, engolindo a outra. De fato, são operações muito próximas ali de tamanho no que tange a operação financeira. Como dito anteriormente, em real, no Instagram, em short, no YouTube, ou lives no YouTube, não vejo a fusão como negativa, mas não vejo justificando o salto nas ações que a gente teve logo no dia da divulgação, ou gerando grandes vantagens às operações. A gente tem aqui a adição de duas operações que atuam ali no mesmo setor, não a junção de duas operações que são complementares. Não tem aqui a junção de operações que uma acaba ajudando a outra a ser melhor e acaba sendo ajudada a ser melhor. Não, tem operações aqui que operam no mesmo setor e vai ampliar. Aqui é muito mais um 2 mais 2 dá 4 do que um 2 mais 2 dá 5, 6. Não tem propriamente um ganho sinérgico absurdo. As sinergias aqui são extremamente limitadas, se resumindo a questões operacionais e de ganho de escala, como descrito pela própria gestão. Então, o que eu estou falando aqui não é algo que vai contra o que a gestão está falando, é basicamente aquilo, é só reconhecer o que é pelo que é. A gente vê na tela justamente a lista que eles veem como sinergia, a integração, coisas como a integração na cadeia de suprimento, o uso de know-how de uma para a outra, mas novamente, não é nada que queima de estruturas redundantes, que é o que a gente fala, se eu tenho uma diretoria que consegue coordenar um pedaço maior da operação, eu não preciso ter duas diretorias, eu posso ter uma só. Então, eu acabo queimando redundância na estrutura e otimização de custo de produto vendido. Eu ganho tamanho, eu ganho de escala, é mais do que natural. Então, nada aqui que inspire provavelmente um salto de qualidade ou melhoria ou evolução. Não acho que é ruim, não acho que é negativo, mas não acho que tem aquele ganho positivo que a gente teria em outros tipos de fusão, onde você vê uma operação vindo e a soma das duas acaba sendo muito melhor do que as duas em separado. Por último, aqui, vale citar, eu já citei antes, na verdade, acabei antecipando, que o Alexandre Birman vai ser o CEO. A gente tem muito mais detalhes falando de posicionamento das marcas e por aí vai, na apresentação da fusão, especificamente da fusão, das duas, no site de relação com investidores da Arezzo e imagino que também tem a mesma apresentação na soma. Dada a distância da última análise, eu acho que é mais interessante a gente pegar aqui a evolução do ano de 2023 versus o ano de 2022, certo? Que a gente cobre um período maior e acho que para a gente que inova ali há bastante tempo, pegar só o trimestre final ficaria pouco, sei lá, ficaria pouco explicativo aqui do andamento da operação. Na tela a gente vê a continuidade da melhoria da operação, mesmo que de forma mais orgânica, mais paulatina. Receita líquida com crescimento de 14,5% 2023 versus 2022. A abertura dos canais de venda mostra boa diversificação, sem ficar refém de um tipo de distribuição específica. Aí a gente vê também o quarto trimestre aberto, vários detalhes ali embaixo para quem quiser dar uma lida. A abertura da receita bruta por marca e aí também acaba batendo canais, mas por marca é o ponto mais relevante aqui, dado que a gente já viu canais. Acaba dando ideia da relevância de cada uma das marcas no faturamento, apenas para dar um pouco mais de cor à operação. A gente vê ali que o outro são várias marcas de pequeno porte, mas ainda assim tem uma relevância considerável, se não me engano é 20% do faturamento, não é pouco. É um misturado de marcas, mas ainda assim com relevância. Para fechar, antes de voltar à operação financeira, um pouco mais de abertura nas marcas mais relevantes na tela. Abaixo ali a gente tem o nome de todas as outras, incluindo ali a distribuição da Vans, incluindo, se não me engano, Carol Bassi, alguma coisa assim, incluindo justamente as de menos relevância. voltando, a gente tem o SG&A com melhoria no ano contra ano, para uma marca consolidada de estrutura grande, é complicado, é bem positivo quando eu consigo baixar ali o 0,1 ponto percentual como proporção da receita líquida das despesas de vendas gerais administrativas, então é bem positivo esse resultado aqui, resultando justamente na melhoria do EBIT de 22%, a margem tem ali o ganho de 1 ponto percentual ano contra ano, vai de 15,5 para 16,5 isso daí falando recorrente, o que é bem positivo, lucro líquido, especialmente no momento de consumo retraído aqui no Brasil, ela é uma marca mais vinculada ao luxo, então a alta renda, então não é provavelmente a que mais sofre com isso, mas não deixa de ser positivo, o lucro líquido com subida de 8,7%, alguma piora na margem, mas nada que incomode, esse não é provavelmente o ponto aqui nesse momento de consumo ainda retraído no Brasil, por aí vai. Alavancagem muito tranquila em 0,4 vezes dívida líquida sobrebítida, a concentração no curto prazo acima do caixa disponível é algo para observar, mas eu não vejo a operação tendo qualquer dificuldade de rolar a dívida, dado justamente o histórico da operação, a gestão muito positiva e por aí vai, a estrutura de capital definitivamente não é uma questão e continuará não sendo aparentemente com a fusão, certo? O estimado lá em 0,8 vezes dívida líquida sobrebítida com os números do terceiro trimestre de 23, últimos 12 meses, deixa espaço para continuidade de expansão e M&A caso a operação tenha interesse mesmo após a fusão, certo? Imagino que eles levem um tempo para enganchar as duas operações de forma a poder começar a partir para outras, mas de qualquer forma abre um espaço aí à estrutura de capital não seria um problema. A apresentação do resultado conta com a abertura maior de cada uma das marcas, incluindo as menos representativas lá para o final da apresentação para quem quiser aprofundar. Finalizando, eu gosto da operação sempre rodada de forma disciplinada e a gestão aqui é muito boa, a fusão não incomoda, mas eu não vejo gerando uma grande diferença a questão da fusão especificamente, além da soma das duas operações. Tenho interesse nessa operação e aí já pensando a operação pós-fusão em preços mais baixos, dando um desconto no julgamento do conglomerado após a fusão, uma vez que a Grupo Soma vinha mais descontada como a gente já tinha falado em análises anteriores mais recentes. A entrada, se for feita, vai ser feita apenas após a fusão, não tenho interesse em participar de todo esse embrólio enquanto não tem as trocas de ações e por aí vai. Mas basicamente algum desconto ainda exigido para mim aqui e só feito após a fusão a gente começa justamente, se for o caso de ter desconto no preço, a gente começa a pensar ali numa entrada. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!